Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos iniciando o nosso Roteiro de Minas que vai levar você hoje até a querida cidade de Catas Altas. Você vai conhecer Catas Altas, as suas belezas naturais e saber também que Catas Altas tem um dos vinhos mais gostosos do Brasil, vinho de jabuticaba. Além da sua grande riqueza do ouro, na época áurea do ouro no Brasil, não é verdade? Tudo isso são histórias que você vai ver no Roteiro de Minas de hoje em Catas Altas. Vamos lá! Catas Altas deu origem em 1695, com o início da descoberta do ouro na região. Mas só em 1702, os primeiros habitantes vieram para a cidade. Hoje a cidade conta com aproximadamente 5 mil habitantes. Não poderíamos deixar de destacar a maior igreja de Catas Altas, a matriz Nossa Senhora da Conceição, construída por volta de 1712. Podemos ver diferentes fases estilísticas, o barroco e o rococó, em esculturas atribuídas a Aleijadinho e pinturas ao mestre Ataíde. Mas com o esgotamento do ouro, o arraial de Catas Altas ficou praticamente abandonado. Por isso vemos parte da igreja talhada em madeira, sem pintura e o ouro que lhe é peculiar. Então surge um padre na região, que ensina à população a fabricação do vinho de uva, desde o plantio até o beneficiamento do produto. Depois de 80 anos, surge o tradicional vinho do município, o de Jabuticabas. Prefeito, o que vocês têm feito em relação à agricultura do município? Iniciamos fazendo um diagnóstico rural, para ver as vocações do nosso município, para a gente aproveitar as oportunidades, as fraquezas do nosso município. Foi pedido mais uma patrulha agrícola para ajudar os agricultores, de maneira geral, na aração da terra. Nós adquirimos essa patrulha. A gente faz a análise da terra para todos os produtores. A gente faz a distribuição gratuita de calcário, de acordo com a análise da terra de cada um. Fazemos a distribuição das sementes e a distribuição do adubo. Depois o produtor, na época da colheita dele, ele pega e devolve para o município a mesma quantidade de sementes que a gente foi doada para ele. E essa semente a gente faz distribuição para a merenda escolar e etc. A gente trabalha hoje com a agricultura familiar. Compra, por intermédio da Secretaria de Educação, grande parte da produção da agricultura familiar para a nossa merenda escolar. Isso aí ajuda, é um programa do governo federal que veio a calhar, que ajuda a gente a gerar também emprego e renda na área rural, no campo. Na questão de obras, além do que é pedido no orçamento participativo, a gente também procura cumprir todo o nosso programa de governo que foi mostrado para a população em época de campanha. Mas de forma geral, vamos começar pelo Morro do Água Quente. Morro do Água Quente, lá foi feito o balneário. O balneário é como se fosse um clube, lá tem um posto de água quente, que nós vamos revitalizar ele a partir de agora. Calçamos todas as ruas que tinham para calçar. Aliás, ruas calçadas, dentro desse governo, nós já inteiramos 23 ruas calçadas nesses quase três anos de governo. Então, praticamente, nós estamos zerando a nossa demanda. Nós temos mais cinco ruas só para a gente fechar. Então, esse ano, eu quero deixar essa parte de calçamento zerada. Estamos fazendo passeios de maneira geral em todos os bairros. Padronizamos todos os nossos pontos de ônibus. Nós fizemos toda a coleta de esgoto desse bairro do Morro do Água Quente. Fizemos fossa certa, fizemos as coletas de esgoto para o tratamento mesmo do esgoto. E hoje o Morro do Água Quente está com 100% de esgoto tratado. Melhoramos e ampliamos todo o sinal de televisão, passamos tudo para digital. Nós estamos fazendo em todo o bairro. Hoje nós temos uma quadra poliesportiva. Na área rural também, nós fizemos quadra poliesportiva. E estamos iniciando a construção também de uma creche. Nosso município ainda não tem uma creche. Nós estamos iniciando agora a construção da creche, que é um dos últimos itens que está dentro do nosso programa de governo. Fizemos a garagem municipal. Fizemos toda a restauração e revitalização do Ribeirão Maquiné. Foi uma obra de 8 milhões de reais, que é uma parceria da Vale, que nos ajudou nessa obra. Fizemos toda a reforma do nosso estádio municipal. Fizemos um estádio de primeiro mundo para a gente abrigar a Copa BH. E também para que a prática do esporte, de maneira geral, dentro do nosso município, seja em alto nível. Em geral, a gente fez praticamente todas as obras que foram pedidas dentro do orçamento participativo. Hoje nós estamos atingindo o patamar de 100 obras feitas dentro do nosso governo. Então, de maneira geral, o nosso município, não é à toa que a Fundação Getúlio Vargas nos colocou como a quinta melhor cidade para se viver dentro do estado de Minas Gerais. É porque realmente a qualidade de vida aqui é de um patamar que agrada de maneira geral. A seguir, no próximo bloco do Roteiro de Minas, você vai ficar sabendo mais sobre esta encantadora cidade, que é Catas Altas, que está localizada bem pertinho da capital. É uma excelente opção para viagem e passeio. Já, já o Roteiro de Minas volta mostrando Catas Altas. E estamos de volta com o nosso Roteiro de Minas, que hoje mostra a cidade de Catas Altas. Vamos conhecer agora, junto com você, uma atração turística do século XVIII, preservada na cidade de Catas Altas. Vamos lá! Este é o bicame de pedras, um dos pontos turísticos de Catas Altas, construído em 1792, para abastecer com água antigas fazendas da região. O município de Catas Altas, hoje tem cerca de 5 mil habitantes, caracterizando-se uma cidade tranquila e pacata para seus habitantes e os muitos que visitam o lugarejo. Mas o local muito ganhou com as atuais melhorias proporcionadas pela gestão municipal atual. E na educação, prefeito, o que nós poderíamos caracterizar no seu governo? Como a meta do governo federal é que a gente atinja o nosso IDEB de 6.0 até 2021, então o nosso planejamento é para que nós, aqui em Catas Altas, conseguimos atingir esse IDEB de 6.0 até 2019. A gente quer atingir a meta dois anos antes. Dentro da educação, a gente faz distribuição gratuita de uniforme escolar para toda a rede municipal. E dessa forma a gente traz também inclusão social para dentro da área da educação. A gente distribui também o kit escolar para todos da rede municipal. E o carro-chefe nosso na parte da educação é que a gente fornece o transporte gratuito para todos que queiram estudar mais, se capacitar mais, nas cidades vizinhas de maneira geral. E agora no Roteiro de Minas, vamos ver trabalhos sociais e o histórico da pedreira 1 Valemix, que em parceria com a Prefeitura tem contribuído muito para os avanços da cidade. Com 40 anos de existência, a pedreira 1 Valemix vem atuando no mercado minerador e de construção civil nas cidades de Teófrio, Otoni, Valadares, Santana do Paraíso, João Molevade, Timóteo, Ouro Branco, Santa Bárbara e Catas Altas. Com minerais que atendem a diversificados ramos da construção civil e siderúrgica, sempre com responsabilidade ambiental e social. Quem nos conta um pouco mais dos trabalhos sociais desenvolvidos pela empresa é a coordenadora-geral Aparecida Martins, da Fundação Vovô Azevedo. A Fundação Vovô João Azevedo foi criada em 1990 pelo grupo pedreira 1 Valemix. O objetivo dessa fundação é gerir os projetos de responsabilidade social da empresa. O objetivo da fundação é criar oportunidade de capacitação profissional e geração de trabalho e renda. Atuamos nas comunidades de entorno da empresa. Aqui na região, na cidade de Catas Alta, desenvolvemos o projeto em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência e Secretaria de Educação, onde desenvolvemos dois projetos, o Crescer Digital e o Inovando Talentos, Beleza e Prática de Cidadania, onde estamos inserindo 423 jovens no mundo digital e no âmbito da imagem pessoal com o curso de cabeleireiro. O nosso objetivo é criar oportunidade de inserção no mundo digital. A empresa, através da fundação, estamos sempre preocupados com o desenvolvimento de comunidade e a preocupação com nossos empregados. Podemos ver, então, que a Pedreira 1 Valemix tem uma grande preocupação com a parte ambiental e social em catas altas e cidades onde atua, provando ser possível conciliar atividade mineradora com responsabilidade ambiental e social. Por isso afirmamos, a Valemix é, de fato, uma empresa cidadã. Não saia daí! Já, já o roteiro de Minas estará de volta. Vamos continuar mostrando catas altas no roteiro de Minas. Não perca! E agora, no roteiro de Minas, saberemos um pouco mais sobre essa marca mineradora, seu histórico e trabalhos sociais desenvolvidos na cidade de Catas Altas. A cidade tem sua maior fonte de renda e trabalhos alicerçados na mineração regional, sendo proporcionado, inclusive, como forma de inclusão à população, diversos cursos de capacitação. A Samarco Mineração é uma empresa com 34 anos de existência e clientes em mais de 19 países em todos os continentes. Mineradora pioneira no transporte da polpa do minério por minerioduto, com quase 400 quilômetros de extensão. Mas tudo isso sem esquecer da responsabilidade social nas cidades onde possui unidades. Especificamente para o município de Catas Altas, ela oferece o curso de montador de formas metálicas e carpinteiro de formas de madeira, para os moradores da região que passaram por um processo seletivo, que passaram por um processo de pesquisa e vão se formar e poderão trabalhar tanto na Samarco quanto em qualquer outro empreendimento da região. A gente acredita que oferecendo esse tipo de curso, de educação, investindo na educação do município, você está ali contribuindo para o fortalecimento do capital social e, obviamente, para o desenvolvimento da região. Um outro ponto que a gente passa a se relacionar com Catas Altas é também o Dia V. A gente participa do Dia V desde 2001, quando a FIENG criou o Dia do Voluntariado, promovendo ações. Esse ano, por exemplo, a gente comemorou no dia 28 de agosto o Dia V, que é um dia de sensibilização. As ações voluntárias ocorrem ao longo de todo o ano, mas o Dia V é um dia para você mobilizar e sensibilizar as pessoas, os nossos empregados e empregadas das empresas contratadas, a desenvolver ações voluntárias que estejam voltadas para melhorar a vida das pessoas, para transformar, seguindo sempre os objetivos do milênio, que são estabelecidos pela ONU. A gente entende que assim a gente pode tornar um mundo melhor para se viver. Um outro ponto que a gente acha interessante e para a gente é muito gratificante poder apoiar é a festa do vinho. O município de Catas Altas tradicionalmente realiza a festa do vinho, que já ocorre há 10 anos. A gente participa como parceiro há dois anos e a gente tem dois objetivos com a festa do vinho. O primeiro é fortalecer a cultura local, a identidade local, estimulando e fortalecendo o vinho de Jabuticaba, que já é tradicional da região. E além de fortalecer a identidade, a cultura, a gente também está fortalecendo o desenvolvimento da economia local. Os alunos desse programa de qualificação profissional se formaram no último dia 28 de setembro, são 40 alunos ao todo e eles já estão aptos a entrar no mercado de trabalho e poder competir em uma das vagas, em uma das oportunidades de qualquer empreendimento da região. A gente fica muito satisfeito porque geralmente são pessoas que não tinham uma profissão, que não tinham uma qualificação e hoje tem oportunidade de estar aí modificando a sua vida, a vida das suas famílias a partir de emprego, trabalho e gerar uma melhor qualidade de vida não só para a sua família, mas também para todo o município de Catas Altas desenvolvendo a economia da região. Nós vamos para os nossos comerciais. O roteiro de Minas que hoje mostra a cidade de Catas Altas, já já estaremos de volta. E você vai ver mais sobre os trabalhos que estão sendo realizados para aumentar a qualidade de vida da população. A cidade de Catas Altas tem investido em seus habitantes a cada dia que passa. O município vem trabalhando firme para que a população tenha maior qualidade de vida na cidade, bem como aqueles que visitam o local, não só na área de obras, mas também de saúde. Eu que morei em Belo Horizonte, né, que lá é muito mutuado, aqui é maravilha. A gente tem um atendimento muito bom, se precisa de condução para levar a gente para um especialista, eles dão. E atende muito bem aqui no posto de saúde também, acho bom demais. Eu queria aproveitar a oportunidade para convidar todos vocês aí, amigo da Band, que está nos assistindo neste momento, que venha nos visitar, venha ver todas as nossas belezas, venha ver tudo que nós temos para oferecer para você, turista. Que nosso povo é hospitaleiro, nós somos uma cidade dormitória, uma cidade hospitaleira. Venha nos visitar e conhecer tudo de bom que nós temos para oferecer. Muito obrigado e um abraço a todos. E a Senibra está presente também na cidade de Catasaltas. Vamos saber um pouco mais dos trabalhos desenvolvidos pela Senibra em todos os municípios onde ela atua. Celulose Nipo Brasileira S.A. Senibra. Empresa com 38 anos de mercado, uma das maiores produtoras mundiais de celulose branqueada de fibra de eucalipto, com foco maior de sua produção, voltada para o mercado externo. Principalmente Japão, Estados Unidos, países da Europa, América Latina e Ásia. Mas com tantos indicadores econômicos, não deixa de ser uma empresa reconhecida internacionalmente pela qualidade ambiental nas cidades onde atua. Com certificação de ISO 14001-2004. A Senibra se faz presente hoje em 54 municípios de Minas Gerais. Todos são contemplados por atividades sociais promovidas pela empresa. Como os projetos Escola de Vida, Mutirão da Educação, Ação e Cidadania, que beneficiam mais de 50 mil estudantes. Além de parcerias agrícolas com produtores e apicultores que chegam a atingir 800 mil famílias. Estas parcerias com associações de apicultores por vezes ocorrem dentro de terras disponibilizadas pela Senibra. Com mobilização para que parte da produção seja doada a entidades assistenciais dos municípios. Este ano, a empresa fez uma parceria com o Instituto Bioatlântica. Com iniciativas pioneiras para a integração socioambiental de grandes empreendimentos em andamento no Estado de Minas Gerais. A parceria Bioatlântica Senibra, onde a empresa atua, com objetivos de articular melhor suas ações e otimizar esforços humanos e financeiros. Claro que a Senibra não se preocupa somente com a parte social dos municípios, mas também com a cultura. Em uma iniciativa itinerante por 44 municípios mineiros, incluindo Catas Altas, foi levado à população oficinas culturais e espetáculos. Mas todos esses projetos não poderiam ser desenvolvidos sem a ajuda de seus funcionários, os principais colaboradores dessas ações. A empresa cuida em todos os detalhes do bem-estar de seus cooperados e inclusão deles nos municípios. Por isso, a Senibra, certa de que é preciso incentivar o crescimento de seus cooperadores, oferece material escolar gratuito e reembolso em mensalidades escolares. A todos que desejarem melhor se qualificar. É destaque também o projeto Mutum, com 21 anos de trabalhos realizados na reintegração de espécies silvestres ao ecossistema natural. O projeto inovador já possibilitou a soltura do Mutum do Sudeste, do Macuco, da Capoeira, do Jaó, do Inhambuçu, sem esquecer o Jacuassu e a Jacutinga. Assim, a Senibra proporciona equilíbrio ao meio ambiente. Pois é, minha gente, chegamos ao final do programa Roteiro de Minas de hoje, que teve o prazer de mostrar a cidade de Catas Altas, bem pertinho da capital. Um excelente local para você passear e conhecer as riquezas culturais, turísticas da cidade de Catas Altas, bem como também as suas riquezas minerais. E ao encerrar o Roteiro de Minas de hoje, quero mandar um abraço para o Célio Azevedo, nosso amigo Célinho, da empresa Valemix. E um grupo de empresas que hoje ele possui, que atua por todo o Estado de Minas Gerais. E que você continue, viu, Célio Azevedo, essa trajetória maravilhosa de trabalho e também o seu empreendedorismo, dando oportunidades, gerando mão de obras, também colaborando socialmente em todas as cidades onde você atua. Nosso conterrâneo Célio Azevedo, o nosso abraço.